Senhor, tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Isso aqui me humilha, isso aqui me quebra. Senhor, a sua palavra foi dada não para ser meditada como se lê um jornal, como se passa no Instagram de um colega ou na fanpage. Não, 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 não. Sua palavra foi dada para ser observada diligentemente, diligentemente. Aqui requer tempo, requer atenção, para, chora, pergunta com sua cabeça, liga para alguém, vai orar e desabre a minha mente, diligência. Foi por causa da falta de diligência que a irmã Eva começou a conversar com a serpente, porque se ela prestasse bem atenção, não sei se não foi Adão que pregou direito ou ela que não prestou atenção. A irmã Eva tinha que dizer, olha, eu não sou bom de Bíblia, senão eu vou chamar meu varão aqui para ver se tu debate Bíblia com ele, se fizesse assim com tu, irmão. Eu vou chamar meu varão aqui, meu vaso, venha cá. Mas não, a irmã Eva se achou a poderosa na palavra, ofereceu o fruto para o vaso Adão. E olha onde é que a gente está. Diligência. Você lembra do dia da ressurreição, irmão? As mulheres levantaram de madrugada, perderam o sono, compraram perfume, gastaram dinheiro e ficaram perguntando uma para a outra, quem nos removerá a pedra? Ansiedade antecipada. Quando chegaram no túmulo, a pedra estava removida. A alegria desperdiçada, a pedra já está removida. Chegaram na porta do túmulo, Jesus não está lá, roubaram ele. Condenação imprópria, está acusando os outros. Tudo porque não prestou atenção na pregação de Jesus. Gastou dinheiro, dava para dormir mais um pouquinho. Aí quando chegaram perto, tinha um anjo assentado. Aí os anjos sentados lá, elas olharam para o anjo. Cadê Jesus? Onde vocês colocaram o corpo dele? Olha, irmão, chamando o anjo de ladrão. Por quê? Porque não prestaram atenção na pregação de Jesus. Imagina os anjos olhando um para o outro. Agora que é legal, olha essa palavra do anjo. O anjo diz, por que estão buscando o vivo dentre os mortos? Ele não está aqui. Ele já ressuscitou. Aleluia. O anjo não concluiu. É essa palavra que o anjo vai dar que é maravilhosa. Olha o que o anjo vai dizer. Se prepara aí para um glória ou a rua. Não lembram do que ele vos disse enquanto estava na Galiléia? O anjo sabia onde Jesus pregou. Sabe o quê? O filho do homem será preso, açoitado, crucificado. Mas ao terceiro dia... Ressuscitará. Aleluia. Elas não prestaram atenção. O anjo deu o endereço de onde Jesus pregou. O anjo deu o link, olha aí essa pregação. Aí tu estava lá, mas você estava dormindo. Diligência. E muitos de nós estamos aprendendo Bíblia com músicas e não com a Bíblia.